Nós dois na discoteca e no sagão. Tinha isso, né? Tinha. Nós dois na discoteca e no sagão. É bom, no sagão, né? Ninguém mais deita no meu peito e me devora. Acho lindo isso, ninguém mais. Ninguém mais, acho bom, sempre que derramou. Podia ser uma vez, podia ser assim, deita no meu peito e me devora. E outra vez podia falar, deita no meu peito e se demora. Ah, foi assim, o Arnaldo é um elenco. O primeiro fica assim, é a coisa da ansiedade. E o segundo é já relaxado, assim. Arnaldo, ele estudou lento. Estou bem, Arnaldo. Eu fico impressionado, assim, que não foi mais simples. A dona discoteca e no sagão. É você, só você, que na vida vai comigo agora. Nós dois na floresta e no salão. Deita no meu peito e me devora. Na vida só resta seguir. Um risco, um passo, um gesto, rio afora. É você, só você, que invadiu o centro do espelho. Um risco, um passo, um gesto, rio afora. Na vida só resta seguir. Um risco, um passo, um passo, um gesto, rio afora. Um risco, um passo, um passo, um gesto, rio afora. Um risco, é umainha. Um risco, um passo, rio afora. Obrigado.